Vamos Ivis, vamos! Vamos para a apresentação, a gente está atrasado, vamos! Ai, acho que aqui é o caminho. Ei, não, para aí não. Eita, calma, queira. Ai, oi moça, estou indo para a apresentação agora, hein? Ai, calma, moijão, vai começar. Calma, pera, calma, calma. Olha o pessoal da fábrica de cultura, eu estou aqui com o índio, estou passeando. Está cansado em casa por causa da quarentena, acredita nisso? Eu trouxe ele para passear. É o que, Ivis? É o que? Gente, ele falou que aí no banheiro. Calma, Ivis, segura que eu vou procurar um jornal. Calma, Ivis, segura, segura. Não, não, Ivis, não, não vai daqui, não, não. Ai, que vergonha, vamos lá. Ai, que vergonha, gente, que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Ela está com incontinência unária. Bom, para começarmos, eu farei um grande número agora de mágica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Muito bem, senhoras e senhores, para esse número agora eu preciso da ajuda de vocês aí em casa, porque é a primeira vez que eu faço esse número. Tchau. Eu tenho aqui um dado que tem vários dados. Desse lado eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 4, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6. Virou só? Vou fazer de novo. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 4, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6. Virou só? Eu sei que algumas pessoas ficam perguntando assim, é, mas quando você fala que você tem 3, você não tem 3. Tem sim aqui ó, 1, 2, 3, viu só? Aí as pessoas falam, tira a mão, tira a mão, aí eu tiro e mostra. E do lado de cá ó, tem 6. A pessoa fala, tira a mão, aí eu tiro e mostra. 6 aqui e 3 aqui, entendeu? Do lado de cá, como eu falei, tem 8. Vocês entenderam? Eu também não, vamos fazer 8. Vou apresentar para vocês o meu outro bicho de estimação. O nome dela é Judite, eu vou chamar ela ó. Judite! Vem cá conhecer o pessoal. Vem aqui Judite. Vai gente, já acordou, tá vindo? Vem cá, o pessoal é bacana, vem falar com eles. Calma, vem. Espera. Calma. Ela tá agitada. Calma. Ai! Espera. Calma. Que eu vim preparado. Vou colocar aqui o equipamento de proteção. Pronto. Agora sim. Vem cá Judite. Falar com o pessoal, o pessoal é bacana. Vem cá. Calma Judite, pera. Calma, pera. Calma Judite, calma. Calma, tá agitada. Calma Judite. Pera Judite, calma. Pera, calma. Pera, calma Judite, pera. Peguei. Peguei, gente. Peguei. Peguei. Não tem! É de mentira, gente. Isso aqui, ó... É de plástico, não se mexe. Oi? Oi? Ai, meu Deus, larga, larga. Sai, 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 sai. Ai, sai lá, sai lá, sai lá, sai lá. Judite! Cuidado, Judite. Tem uma mão assolta, vem. Vem cá, Judite, vem que eu te salvo. Calma, pera, calma, calma. Vem que eu te salvo, calma. Pronto, calma. Ufa. Ela tá vinha a puros, né? Calma, pera. Ai, calma, ficou agitada. Calma, Judite, pera. Ai, cosquinha, calma. Tá agitada demais, gente. Pera. Eu vou calmar ela, ó. Judite, calma um pouquinho, fia, calma. Calma, calma. Come mais um pouquinho, come. Calma, calma. Ó, eu vou mostrar pra vocês um truque que eu ensinei pra ela. Se ela acertar, vocês, por favor, façam assim, tá? Mas só se ela acertar, tá? Se ela errar, vocês não fazem nada, não. Judite, morto. Judite, vivo. De novo. Judite, morto. Judite, vivo. Ó, a última pra fechar com chave de ouro, hein, ó. Judite, morto. Ela não ouviu, hein? Judite, morto. E devia ter parado, hein? Judite, morre, Judite. Judite, morre. Judite, as pessoas estão olhando, Judite, morre. Morre, Judite. Morre, Judite, morre, morre. Morto. Ha, 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 ha. Não, calma que eu sou o controle, ó. Quer ver, ó? Judite, vivo. Judite, eu não ouviu, né? Eu já estou vivo. Judite, 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 não falta, Judite. Opa! Opa! Voltou, gente! Calma, 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 calma. Ixi! Acabou demais. Ó, ó. Ó, voltou! Vai dormir, vai dormir um pouquinho, já vai dormir, vai. Calma aí um pouquinho, calma. Calma, gente. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que é música. Eu vou até pôr meu chapéu de músico pra vocês verem como eu sou bom músico. Você vê? Vai. Vamos lá. Nossa, eu vou se impressionar muito, gente. Eu vou assim, nossa, que música legal que tá tocando. Com vocês, música! Com vocês, música legal que tá tocando. Tá calor aqui, né, gente? Calma, pera, calma, gente, calma. Tá sob controle, calma que eu vou apagar. Pera que tá sob controle, apaga. Calma, apagar, gente. Tá sob controle, gente, tá sob controle. Calma. Apaga, danada. Apaga. Apaga. Ai, tá apagando, gente, tá apagando. Tá apagando. Tá, tá sob controle, viu, gente? Pera aí, calma aí. Ó, apagou. Aí, ó. Tá vendo? De boa. Hã? É o quê, gente? Tá pegando fogo ainda? Onde? Em cima? Não, não tá, gente. Na cabeça? Não, também não tá. No chapéu! Calma! 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 Calma, tá sob controle. Pra vocês esquecerem esse momento tenso, eu trouxe um amigo meu pra vocês conhecerem. O nome dele é Godofredo. Godofredo! Que é? Vem falar pro pessoal aqui da Fábrica de Cultura, cara. Ai, tá bom. Chega aí. Vem cá, cara. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, gente, aqui, ó. Godofredo. Trouxe ele pra conversar com vocês hoje. Godofredo, fala pro pessoal de onde que você é, cara. Eu sou de Oz. Você é de Oz? É, eu vim de lá. Nossa, o mundo mágico de Oz? Não, Osasco! Para de graça. Ó, conta aquelas curiosidades que você sempre traz uma diferente uma da outra. Conta pro pessoal aí. Pode? Pode. Tá bom, olha lá, hein. Lavar a trilheira. Afonso. Oi. Quando a gente toma banho, a gente fica limpo, certo? Certo. Quando a gente toma banho, a gente fica limpo. Então, por que a gente lava a toalha? É, eu nunca pensei nisso, né, cara? Tá vendo? Tem mais. Ah, tem outra? Tem. Olha só. Aqui no Brasil, nós usamos Havaiana, certo? Certo. Aquele chinelo pra gente ficar em casa. Sim, Havaianas. O que é que tem? Será que no Havaí eles usam brasileiras? Eu nunca pensei nisso, cara. Olha, quer saber de uma coisa? Eu também vou fazer um desafio pro pessoal rir. Você fazer o pessoal rir? É, cara. Mas você não tem graça. Não, mas o desafio é legal. Você quer participar? Ai, tá bom, vai. Eu tenho pra acelerar. Calma aí. Vou pegar aqui, ó. Pera aí. Você vai ver que legal, cara, esse desafio aqui, ó. Tá vendo aqui essa lousinha aqui? Tá vendo? Ah, aqui tem. Você tem que achar aí nessa palavra dois animais. Dois animais aí? É. Achei um. Qual que você achou? Pato. Isso, pato já é um animal. Agora acha outro. Afonso. Oi. Tô achando não. Não tá achando não, cara? Vou te ajudar. Olha o tamanho do ar. É o quê? Olha o tamanho do ar. É sério isso? É, cara? Você não entendeu? Não, entendi, mano. Não tô acreditando. Tá acreditando o quê, cara? Meu Deus. Meu Deus. O que foi, cara? Ai, que vergonha. Que vergonha. Gente, vocês entenderam? Ele tá falando. Tá mando o ar. Mas não é boa, cara. As pessoas lá vão pra assistir isso. Que? Isso, cara, me respeita. Ó, sabe quem você tá me lembrando? Quem? Do Marcelo. Que Marcelo? Do livro da Ruth Rocha. Ele se chama... O livro se chama Marcelo Martelo Marmelo. É um menino que ele tinha curiosidade em fazer umas perguntas que nem as suas. Como assim? Por exemplo, ele queria saber por que o nome dele é Marcelo e não é Marmelo ou Martelo. Por que que a cadeira se chama cadeira e não se chama sentador? Nossa, gostei desse menino. Onde tem esse livro aí? Pô, eu tenho nada em minha casa lá. Tá na cadeira da minha cama. Eu posso ler? Pode, cara? Nossa, então eu vou agora. Ai, dá licença que eu vou agora, viu? Dá licença, dá licença. Tchau, gente. Tchau. Gente, ele leu um livro, me lembrou do livro que eu mais gosto. E eu vou falar pra vocês qual que é o livro e vou apresentar o personagem pra vocês agora. O livro que eu mais gosto, ele se chama O Menino Maluquinho, do escritor Ziral. Ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem aqui assim, ó. Dois oinho, certo? Dois oinho. Um narizinho aqui. Uma bocona. Uma bocona. Uma azorenha aqui. Outra azorenha aqui. Uma cabeça grandona redondona. Eita, ficou feita demais, né, Mise? Ele pode. Amanhã aqui, a cabeça redondona grandona. E uma coisa interessante que ele tinha, ele usa uma panela na cabeça. Ó. Esse aqui é o Menino Maluquinho. Dizem que se você ler um livro com bastante atenção, você consegue fazer com que os personagens ganhem vida. Oxe. Peguei. Ele tá se mexendo. Pô, e daí? Quem falou? Eu. Calma que eu vou falar comigo. Ô, Menino Maluquinho. Oi. Você sabia que eu estou ensinando as pessoas e incentivando elas para que elas leiam? Credo. Credo o quê, cara? Não gosto de ler. Você não gosta de ler? Negócio chato. Não, cara. Ler é muito legal. Inclusive, se você ler um livro, você pode viajar o mundo inteiro sem sair de casa. Sim. É, cara. Você pensou você poder visitar outros países, outras galáxias? Nossa, que da hora! Por que você não aproveita agora e vai ler um livro para vocês terem essa experiência? Eu vou agora! Vai lá que depois a gente paga o sorvete. Ivo! Dá tchau para o pessoal aí agora. Vai. Tchau! 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 Aplausos 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 Bom, senhoras e senhores, chegamos ao fim desse espetáculo. Queria agradecer imensamente a Fábrica de Cultura Brasilândia, Tieta e Poieses. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente! Aplausos